Eu sou o meu querido, eu gostei o cantor Jacques, esse ano a conferência deve ser na África do Sul, não vou me escalar Eu vou levar um abraço do meu povo, Jussari, você vai levar de cor seguro, que você diz E Jacques vai levar do mundo, porque ele é do mundo, ele canta no Brasil inteiro Logo, logo, Deus vai estar assim, te abençoando, querido Meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu peço a tua permissão, Senhor Para que o Senhor possa usar o teu filho, meu Deus Para que ele traga uma palavra vindo diretamente do céu, Senhor Para essa multidão que está aqui, Senhor Para essa multidão que está aqui ouvindo, Senhor Que o Senhor possa falar poderosamente no coração de todos Pai, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Pastor Joel Amém A parte de ouro para todos Queria ouvir a voz de irmãos, a parte de ouro para todos Glória a Deus, que honra Estar aqui com vocês Quero louvar a Deus pela vida Da prefeita Neone Da sua secretária de assistência social Que com muito tarinho Nos convidou para estar aqui nesta noite especial A festa de vocês que moram aqui A festa desse povo bonito desta cidade Mas ela nos proporcionou Comer um pedaço deste bolo Participar da festa com vocês E eu me sinto muito feliz Em poder estar aqui Entre tantas atividades que nós tínhamos lá em Porto Seguro Deixamos tudo E estamos aqui com vocês Para congratularmos juntos Neste evento tão especial Parabenizar a prefeita Pela coragem De abrir o espaço Da festa da cidade A qual ela está no controle Para conceder aos evangélicos desta cidade A oportunidade de falar do amor de Jesus Cristo O nosso Salvador Quero louvar a Deus pela vida Do grande rei Pastor Mildo Vieira E a sua ilustrícia esposa A pastora Adriana Que tem trabalhado Vementemente Com muita fé e coragem Nesta cidade Para levar a palavra de salvação Aos cativos e oprimidos E em tudo isso Somos mais do que vencedores Em Cristo Jesus O nosso Salvador Louvo a Deus Por estar aqui Porque faz 20 anos Exatamente Em que fui embora Nesta cidade Eu não nasci em Jussari Mas Jussari É a cidade No meu coração Quando eu tinha 10 anos de idade Jussari Foi emancipada Há exatamente 27 anos Eu tenho 37 anos E saí daqui com 17 Então faz 20 anos Que saí daqui E em outra ocasião Eu contei lá No nosso ministério Aqui em Jussari Como que eu saí daqui Envergonhado Triste Abandonado E desapontado Minha família destruída Meus pais separados Meus irmãos brigados Com os meus pais Saí daqui No dia que eu saí A chuva caiu E eu saí Com o único sapato Que tinha Que tinha ganhado De presente Para poder viajar Para Belo Horizonte Aquele sapato Estava boiando Dentro da água Na casa em que eu dormi A casa do nosso amigo Bode Conhecido como Bode Cunhado da nossa irmã Que eu tive a oportunidade De ver Ela aqui hoje Lourdes Aranha Que mora em Búzios No Rio de Janeiro Eu dormi naquele dia Naquela casa E saí daqui Fui até Belo Horizonte Com os pés molhados Dentro de um sapato Vinte anos depois Eu estou voltando aqui Porque Deus usa Um homem corajoso Um homem de fé Por nome Milton E através da vida dele Deus usa A prefeita Neólios E diz Venha pastor Para a nossa festa E eu digo Vou estar em si Em nome de Jesus Para fazer parte Desta festa Tão especial Que eu já sinto Que essa festa Também é minha Aleluia Eu quero Ser breve Para os domingos Eu falei com os meninos Da banda Que eu gostaria De falar Pelo menos duas horas Mas eu já sinto Que a minha garganta Já está falhando Por causa do vento Não sei como é Que estas bandas Conseguem cantar Dez, quinze anos Assim é o ar livre Eu já estou aqui esgotando Mas eu quero deixar Uma palavra Para meditarmos Nesta noite Todos os que estão Todos os que estão aqui Saberão Que não é por espada Ou por lança Que o Senhor Concede vitória Ter escrito no livro De 1 Samuel Capítulo 17 Versículo 47 Me ajude Eu vim aqui para profetizar Uma vitória Uma vitória Na sua vida Deus levantou Deus levantou Igreja no original Rodopeia Senão você vai morrer Senão você vai morrer A história diz Que os homens Pegaram o policarpo E jogaram na fogueira E aqueceram-se o fogo Quando ele estava lá A história diz Que ele começava a cantar Louvores ao Deus De Israel Eu não sei que canção Ele cantava Mas eu imagino Que ele estava dizendo Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus E é este canto Que nós vamos ouvir Aqui nesta praça Nesta noite Só o Senhor é Deus A história diz Que o fogo Não conseguiu Me matar Retiraram do fogo E apunhalaram Até a morte Morreu Mas não negou A Jesus Porque policarpo Sabia Que se morresse Por o amor Do evangelho Certamente Encontraria Com o Senhor Aleluia Aleluia Esta é a igreja Verdadeira Que foi chamada Para fora Esta é a igreja Poderosa Pastor Bioto Que precisa Despertar E um dos maiores Pregadores Americanos Venham no Brasil Se não me falha Memora No ano de 1993 Na cidade São Paulo Ele disse Que a igreja brasileira Está adormecida E eu quero dizer Nesta noite Que quando esta igreja Se despertá Se despertar Ah sim É um leão De verdade Que está dormindo Mas quando ela Se despertar Eu já acredito Pastor Milton Pela sua fé E pela sua coragem Que a igreja Do Senhor Jesus Cristo Irá despertar Porque está acontecendo Algo muito complicado E delicado De falar Mas eu não vou Me acobardar A covardar E em praça Pública Eu falo Porque Eu sou igreja E fui chamado Para fora Lá na minha casa Eu sou cristão Na minha igreja Também No meu trabalho Também Na minha rua Também Quando eu passo Na rua As pessoas falam Vai pastando Além O pastor Jóel Suângelo Quando eu chego Na igreja Da mesma forma Onde eu entro A minha identidade É de servo Do Senhor E eu não mudo A minha identidade Pode estar Na formália Pode estar Na minha igreja Pode estar Na igreja Se não é de Deus Na batista Qualquer outra igreja Se me chamarem Para ir na igreja católica Pregar, prepara Irmãos católicos Vai encontrar Um baixinho pentecostal Cheio de fogo Cheio de glória Que vai bater O pé Na glória É o nome de Jesus Aleluia Aleluia O grande problema É que nos últimos tempos A igreja está aparecendo Como Que é Arábia Saudita Quando não encontram Um país Para guerrear Eles brigam Entre si Mas nesta cidade Deus tem que mandar Uma união gloriosa Para o Senhor Ordem na bênção Pastor Milton Em toda esta cidade Pelo sangue De Jesus Cristo Que acredita comigo assim Levante a mão Para adorar o Senhor Glória a Deus Esse evento É uma nova proposta Para a igreja do Senhor Tem pessoas que Até desprezam E eu vi o pastor Milton Aqui falar sobre isso Até desprezam Julgando que seja Um evento político Ou da cidade Meu irmão A oportunidade Que nós temos Não podemos perder De adorar o nome De Jesus Cristo O nosso Salvador Recentemente Estava circulando No Facebook E eu descobri Que em Jussarim Tem muita gente Formado Prefeito Neone Quando eu entro Lá no meu Facebook A minha filha Tem mais amigos Em Jussarim No Facebook Do que lá Em Posto Seguro Eu falei Meu Deus do céu O que está acontecendo Parece que Jussarim Tem mais computadores Do que em Posto Seguro E eu comecei E é possível Que os irmãos daqui Devem ter visto Um vídeo De um pastor Na Ásia Que estava Que foi condenado A morte Por não negar A Jesus Cristo Eu não estou falando Da era apostólica Da era patriarcal Eu estou falando Do século XXI E você está Em um país abençoado Um país especial Você está Em uma cidade gloriosa Onde a pregação Do evangelho É liberada E você pode vir Em praça pública Da glória a Deus E fica aí Com a cara de coruja Sem glorificar Cadê você Cris de Pentecostal? Aleluia Você é Pentecostal De Iraque Vem Está com medo De quem? Ah Deus está presente Nesta praça E Ele vai falar Com você Vai derramar Pão de Irmã Levante a mão Quem crê assim A primeira vez Que eu tive medo De pregar assim Eu era jack Da igreja Lá em Poço Seguro Aleluia Gostou? Voltava pra pregar E se hoje eu grito Na época eu gritava mais Porque eu estava mais jovem Eu estou pedindo a Jesus Me dar força Nas portas vocais Porque eu quero gritar mais ainda Ainda está pouco Cadê o burro profético? Deus vai ter uma outra glória Eu profeto dizer isso Lá em Poço Seguro Diz Para os irmãos Dar o grito profético Que demônios Iam cair Em vários lugares Pessoas iam ser curados E teve gente que duvidou Mas teve gente que creu E Deus fez a obra Eu quero dar o grito aqui Bora lá Um, dois, três Cuidado com o busto Dos irmãos do seu lado Vamos lá de novo Um, dois, três Um, dois, três Aleluia Aleluia Primeira vez Que eu fiquei com medo Quando eu pregava assim Como eu disse Eu saí daqui envergonhado E a família destruída Meus pais Separados Família lá do sábado Mas lá em Poço Seguro Eu pregava assim Com esse barulho todo Um dia Eu tive uma surpresa Que chegou lá Naquele culto Foi o meu pai Talvez as pessoas Mais velhas Essa questão Lembre-se de meu pai Joel Ângelo Ali na rua Dão Péreo I Ali na famosa Malvinas Era ali Que todo sábado e domingo Tinha Porrente A família Dos gatos Traça No pau É O vice-prefeito Lembra Que ele É policial E já foi atendendo Muitas ocorrências lá Cadê o vice-prefeito Tá aqui hoje E o meu pai Chegou ali Irmãos E sentou No banco Daquela igreja E eu era O pregador Da noite E eu nunca tinha visto Meu pai Em uma igreja evangélica Eu falei Hoje o meu pai Vai descobrir Que ele tem um filho doido Falei Pastor Pelo amor de Deus Bote alguém Pra pregar aí Se não Eu vou ser O pregador da noite É culto de libertação E o crente pentecostal Sabe que culto de libertação Se não tiver Um pregador eloquente Que pula Grita Roda Profetiza Não é culto O povo é sim E eu Todo cheio de fogo Começando o ministério Cheio de ousadia O pastor Me deu o microfone Eu falei Eu vou pregar devagarzinho Com cuidado Que meu pai não correu Antes de terminar o culto Comecei a pregar Comecei a pregar Foi esquentando Igual que mulher esquentou E se deixar aqui A garganta não para não Aleluia Comecei a pregar Dez, quinze, vinte minutos Preocupado com meu pai Será ser animais disso aí E nunca mais vai querer Olhar na minha cara Que tem um filho maluco Quando eu terminei de pregar Entreguei o microfone Para o pastor O pastor disse Vem Faça o apelo Falei Agora pegou Eu levantei as mãos Com medo Desconfiado E disse Aleluia Aleluia